Tantantan, tantan, tantan, tantan Tantantan, tantan, tantan, tantan Tantantan, tantan, tantan Ih, a bola caiu no molhado E agora o que que a gente faz? Chuta a bola Chuta a bola Vai, mais forte Chuta a bola Com força Assim, com bastante força Vai, Guel. Já vou. Vai, Guel. Vai. Chuta forte. Chuta com força. Vai. Chuta. Vai, Guel. Você não quer brincar de bola? Vai. Vai. Caraca, saiu voado. Toca pra mim. Aí, vai. Toca pra mim. E ela. Cagou pra mim. Toca pra mim, mano. Toma. Cagou pra mim. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hum? Acabei de cortar o cabelo, apesar de não parecer, né? Estou querendo deixar crescer ele em cima e voltar a usar franja. Quero voltar a usar franja. O que vocês acham de eu voltar a usar franja? Ih, o bebê voltou. O bebê maluco voltou. Eu ia embora, mas ele voltou. Cadê, Guel, a bola pra gente continuar o jogo? Eu tava chutando bola aqui com ele o maior tempão, mano. Agora ele tá querendo me abandonar pra brincar de água. Você não quer mais jogar bola comigo? Hein, Guel? Guel? Você não quer mais jogar bola comigo? Guel? Vamos jogar bola? Guel? Fala comigo. Me nota, senpai. Por que você não me nota? Por que você caga pra mim? Hein? A maior diversão da... A maior diversão desse bebê é ficar pegando coisas e jogando dentro da água. Se liga, ó. Vai lá catar alguma coisa pra jogar dentro do barril. Lá vai ele. Lá vai ele. Esse é o bebê. Vai lá. Vai lá. Esse é o bebê. Ih, se jogou no chão. Se jogou no chão. Vai, Guel. Que isso? Que bunda fofa é essa, garoto? Que bunda fofa é essa? Vem. Continua jogando bola? Vem, Guel. Vem, Guel. Ih, não, não. Não. Vem, Guel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, peraí, peraí, peraí. Sai sem cagar tudo. Agora já vai cagar tudo mesmo. Guarda, filho. Tem curso, meu filho. Tá achando que vai sobreviver na vida sem saber inglês? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Guel, vem cá, Guel. Estou botando o cacapo. Vou encher esse bebê de beijinho. Vou pegar o bebê. Eu vou pegar o bebê. Eu estou chegando e vou pegar o bebê. Eu estou chegando. Eu vou pegar o bebê. Eu vou pegar o bebê. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Deixa a tua irmã dormir, ela está cansada. Faz mãe, faz você, faz você. Estou botando o cacapo. Vou pegar o que é que eu... Ai, ele deu o maior cabeçadão na cara dela. Tadinho, faz carinho aí, irmão. Machucou a irmã. Tadinho, tadinho. Mói cabeçadão na cara dela. É, gente, hoje o vídeo começou bem animado, hein? Meu Deus doce! Que? O que é isso aqui? Caraca, já tem 7 minutos e 25. Só de começo de vídeo. O que vocês acharem do meu cabelo? Cortadinho, estilo Blacks Brands, estilo Digital Influencer. Eu vou pegar o Guéguel. Miguel, Miguel. Eu vou pegar ele. Faz, mãe. Estou botando o casaco. Não, ele vai começar a berrar. Eu vou pegar esse menino. Meu Deus doce. O que é que você tá querendo fazer aí entrar na minha casa? Eu vou pegar o Guéguel agora. Guéguel, o seu tio vai te pegar. Corra e fuja de mim. Ha, 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 ha. Você quer entrar na minha casa? Mas o Guéguel tá aí. Ele vai te morder. Guéguel, eu enviei o monstro. Ele tá com preguiça de correr de mim e aí tá aqui me agarrando. Vem cá, Guéguel. 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 Eu vou pegar o Guéguel. 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 Tá bom. Você quer ver o Kiko? Pode ver o Kiko. O Kiko. Não, volta aqui. Seu trombadinha. Volte aqui. Volte aqui. O que é que você quer na minha casa? Não. Volta para a casa da vovó. Casa da vovó que pode bagunça. A do tio não pode. Você quer doce? Você quer doce? Vou te dar um pirulito. Espera aí. Mas você já almoçou? Hã? Você já almoçou? Qual doce você quer? Pega aí. Quer pirulito? Hum, pirulito. Quê? Não quer mais? Ah, você quer que eu abra? Isso? Vou abrir para você. Vem cá. Vem cá, vamos lá. Você vai falar para sua mãe que eu te dei um pirulito? Kiko, para de ser chato. Aqui, ó. Vai lá falar para sua mãe. Caraca, tá difícil abrir o pirulito com uma mão só. Calma, seu pirulito. Vai lá falar para a mamãe que eu te dei o pirulito. Guel, o que é isso? O que você quer mais? O que você quer mais? Não, não, não. Vambora. Vambora para a casa da avó. Vem, dá a mão. Dá a mão. Vem. Tá boladão, boladão. Bola, bola, boladão. Tá boladão que eu estou levando ele para a mamãe. 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 O meu tio não quer deixar eu ficar lá na casa dele. Ele tem que trabalhar, mamãe. Meu tio é mal comigo, mamãe. Mas ele me deu um pirulito. Pirulito. Olha, mãe, o que eu ganhei do meu tio? Pirulito! Que cor é o pirulito? Que cor é, filho? Qual é a cor do seu pirulito? Mostra para a galera. Ele foi direto lá no meu pote de doce, mano. Saiu voado agora. Bebê ladrão de doces. Uh! Hoje é o dia do Guel na casa do tio. Né, Guel? Hoje eu sou o dia na casa do titio. Né, filho? Bom, para quem não conhece esse aqui é o Miguel. Ele é meu sobrinho. Ele é filho da minha irmã. É óbvio. Mãe da Manoela Antello. Irmão da Manoela Antello. E hoje um vlog especial. Um dia com o meu sobrinho. Plim, plim. Não reparem a balança do meu quarto. Que foi, Guel? O que você quer agora, cara? Que foi, Guel? 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 Correndo pela casa. E o Kiko corre na trânsito. Guel, você já tem um pirulito. Pra que você quer pegar outro? Eu já te dei um. Você já tá com um na mão. Você quer mais um pirulito? Mas você já tem um, cara. Não, não. Quer mais? Qual que você quer agora? Eu tenho um. Ah, agora você quer bala? Não, bala você não pode. Porque bala você pode engolir e se machucar. Bala não. Pirulito pode que tenha o cabinho. Mas bala não. Você pode se engajar. Certo, irmão? Tamo junto? Fala. Tamo junto. Fala, Guel. Tamo junto. Que pirulito gostoso que o meu tio tio me deu. Que cara é essa, Guel? Que cara gostosa é essa, Guel? Chega, Guel. Você já comeu? Já quer pegar outro? Não. Deixa aqui. Deixa quieto isso aqui. Tá bom. O que mais você quer? Tá bom? Vamos voltar pra casa da vovó agora? Tio tem que trabalhar. Tio tem que trabalhar, Guel. Vamos pra casa da vovó? Vamos? Vamos, me dá a mão. Me dá a mão aqui. Me dá a mão. Dá, Guel. Guel, vambora. Dá a mão, Guel. É o quê? Que petel o quê, garoto? Que petel? Você parece que é meio maluco. Vambora. O quê? Chega de gravar. Chega de gravar. Au, au. Ele é o au, au. Ele é o Kiko. É o quê? O quê? O que você falou? O que você não falou direito? Tem tantos bebês com dois anos que já falam mais do que você e você não fala quase nada. Ele aprendeu tudo rápido, gente. Menos falar. Falar que é bom não fala. É o quê? Ih! Deu uma louca no baby? O que você quer? O Kiko acha que tá dono dele, sei lá. O que você quer? Você tá com ciúme, não tá? Pronto. Peguei no colo. Pronto. Era ciúme? Era só ciúme? Faz carinho no Kiko. Faz carinho no Kiko. Faz carinho no Kiko. Faz carinho. Tá aqui? Tá aqui? Bom, galera. Chega de gravar agora. Agora eu preciso comer alguma coisa que eu acordei e fui no dentista. Para, Kiko. Para, Kiko. Eu já acordei e fui no dentista. Agora eu fui cortar o cabelo. Agora eu tô aqui zoando com o Miguel. Agora eu preciso trabalhar, preciso editar vídeo. Então eu vejo vocês, sei lá, mais tarde ou depois. Cortou. Aí, galera. Se liga no Miguel. Radical andando no seu carrinho. Carrinho que a gente pegou aqui, alugou no shopping, tá ligado? Só que o carrinho tá dando ruim, hein? Esse carrinho tá dando ruim, hein? Não gostei muito não. Não sei não, hein? Toda hora esse carro para. Tô bolado já com esse carro. Toda hora ele para. Toda hora meu carro para. Não tô gostando. Tô boladão, mané. Meu carro toda hora fica parado. Eu não tô gostando disso. Esse vídeo aqui é especial, Miguel, né? Porque só tá aparecendo Miguel nesse vídeo. Vai, Miguel. A Vênus ali tentando controlar o carro. Mas ele parando. Aí, ó. Moça, devolve meu dinheiro. Não gostei. Meu carro deu ruim. Meu carro deu ruim. Não gostei disso. Olha lá. Nada de andar. O bicho parou. Você bota... Você bota dez reais e é por dez minutos. É caro, né? Um real por minuto. Mas aqui, ó. Faltam cinco minutos. Quatro minutos ali, ó. Quatro minutos. E o bagulho já parou, mano. Que vacilo. Não quer andar mais não, moço. De jeito nenhum. A mulher tentando consertar. Vai ter que ir pro conserto. Ih, Miguel. Vai ter que ir pro conserto, Miguel. Vai ter que ir pro conserto. Vai devolver o dinheiro? Espero que devolva o dinheiro, né? Tem que devolver, né, moço? Devolver quatro reais aí. Porque quatro minutos esse bagulho ficou ruim. Ah, não. Ela vai botar outra ficha, eu acho. Aqui, ó. Magic bicho. Magic... Opa. Magic bichos motos. Aí tem carrinho, ursinho. Tá ligado? Esse bagulho de shopping. Olha ele. Doido querendo voltar pro carro. Ih, olha lá. A moça tá consertando agora, Miguel. Vamos ver. A moça tá consertando aqui agora. Vamos ver se dá certo. Aí, ó. Viemos no shopping aqui hoje em família. E falando nisso, queria contar a novidade pra vocês. Que a Família Antelo criou um canal. O canal da Família Antelo, hein? Mas em breve vocês vão saber melhor sobre esse canal. Em breve. Então, na verdade, já vai estar o link aqui na descrição e no card aqui pra você se inscrever no novo canal da Família Antelo. Certo? Aí lá vocês vão entender direitinho o que vai ser o canal. então já corre lá no link da descrição e já assiste o novo canal da Família Antelo. Já tem alguns vídeos lá. Certo? Aeêê. meu carrinho voltou a funcionar. Olha, gente! Como é que eu tô amarradão no bagulho aqui, minha mãe tá controlando o gameplay de Miguel. E agora? A gente vai correndo. A gente vai bater em todo mundo e ele dá uma olhadinha pro lado. O moleque é sinistro. O moleque é violento. Dá um tchau aí, Gal Dá um tchau aí, Gal Ih, ele encontrou um duelo Será que o que vai acontecer? Nada Porque são crianças e as crianças não brigam Ih, já viu os doces? Ele já aponta para os doces querendo mais doce Gente, esse bebê é muito esperto O que será que agora ele vai fazer? Ele vai dirigindo sem ver nada Até porque é a mãe que está controlando Ah, olha aqui Você vai controlando Filma aí um pouquinho, deixa eu controlar Vai, 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 vai Cuidado para não atropelar, galera Gameplay de Miguel no carrinho E ele vai dirigindo ao mesmo tempo Sem a mão no volante E com menos pirulito ainda, hein O moleque é tenso, hein Olha lá, mexendo na marcha, todo boladão Deixa eu pegar ele de frente aqui E agora vai rolar confusão E agora vai rolar confusão E está rolando a briga Meu Deus do céu Eles vão brigar Não Passou direto Vai lá Ah, moleque Ih, ele está nervoso E ele vai correndo E ele é sinistro Agora estamos aqui na casa em vídeo E o Miguel Ai, você ganhou massinhas Ai, estou sem fim Você ganhou massinhas Você não quer ficar lavada, não Quer ir lá para fora? Vamos lá para fora O que vocês estão fazendo aí? Eu também não quero massinha Comprando massinha para o Plimpley Massinha, cara Massinha, você quer massinha? Não, vai, vai, vai Fala para a galera Que você está comprando massinha Vai comprar massinhas Play Doh Mãe 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 Massinhas Play Doh Que cor que é? Melanja de brinquedos Com o Plimpley Quais cores são? Meu Deus Nunca vi menino para gostar Tanto de massinha, gente Ih, está gritando Ele está gritando Olha que bonecos legais Muitos bonecos legais Olha, Marisa Carinha de anjo Carinha de anjo A mamãe foi pegada Está impressionada com a massinha Que isso, cara? Está fazendo a gente passar vergonha, cara Você está maluco? Mano, estou com a barba toda falhada Está manzalou Olha lá, a mamãe foi comprar Vai lá, Mariana Leva ele que aí pode abrir lá no caixa Porque aqui vai Quer abrir logo Olha isso Olha isso Ih, aqui, entra na casinha O bicho está louco Eita, só passou derrubando tudo Gente, o Miguel é muito pirracento Vocês não estão ligados Olha isso Todo mundo Todo mundo só escuta a voz do Miguel no shopping Está maluco Ai, está chorando a toa, cara Ah, galera Chegamos em casa A gente foi no shopping Comprei uma película Botei no celular O Miguel estava pirracento Esse episódio Esse vlog Praticamente só teve Miguel, né? Foi um vlog especial Com o Miguel Miguel aqui em casa Miguel no shopping Hoje foi overdose de Miguel Deixa eu botar meu colírio Que minha leite já está Ficando bem sequinha Gente, então A novidade, hein? Se inscrevam aqui Nossa família Antelo Criou um canal Juntos O canal da família Antelo Então quero ver Todo mundo agora Indo lá E se inscrevendo No canal da nossa família Já tem dois vídeos lá Se não tiver ainda Porque eu ainda não liberei Mas já tem dois vídeos lá gravados Vai ser um canal De momentos aleatórios Nosso, sabe? Vlogs assim Do nada da gente Vai dar na telha A gente vai sair gravando E vai acontecer alguma Não sei Vocês vão ver lá Como é que vai funcionar A gente deu uma breve explicação lá De como vai ser o canal Então apareceu um card aqui Canal da família Antelo E na descrição também No primeiro link desse vídeo aqui Desce aqui a barrinha Vai ter um link aqui Canal da família Antelo Você clica no link Vai abrir o canal direto Certo? Um beijo E até o próximo vídeo aí Com vocês aqui no VDC Falou, hein? Tamo junto Beijo Tem mais vídeos aqui Pra vocês assistirem O vídeo anterior E o outro vídeo Beleza? Dois vídeos aqui Se você não viu Clica aqui nesses dois E assista Falou? Um beijo E... Falou? 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 Falou?